Então, passo a chamar em conjunto os itens de 20 a 23, são os processos 48.500, 44.21.2011.66, 44.22.2011.19, 44.54.2011.14, 44.64.2011.41. O assunto é transferência de titularidade das outorgas da Centra de Geradoras Eólicas, Adruim Guajiru, Jangada, Adruim Cotia e Maria Helena, localizadas no município de São Bento do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor Reis Barça. Eu pediria paciência aos diretores e ao procurador, porque trata-se de um item semelhante ao anterior, nesse caso é só transferência de titularidade. Isso é um voto típico de bloco, mas tendo em vista a solicitação da gente que vai ser liberado logo, a gente evidentemente tentou com isso ganhar uma semana. Portanto, eu vou direto ao dispositivo, que consiste em, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0044.21.2011.66, voto por autorizar na forma da minuta anexa a transferência da Adruim Brasil de Investimento e Participação SA para a usina de energia eólica Guajiru SA, a totalidade da central geradora eólica Guajiru, com 12 unidades geradoras de 1,8 megótes, totalizando 1.021,6 megótes, localizados no município de Pedra Grande e São Bento Norte, no estado do Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela transferência da autórgada Adruim Brasil Investimentos e Participação SA no sistema do voto relator. Proclamo. Proclamo.